Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Então conte-nos sua história. Mande um e-mail para contato. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Deus começou a me mostrar que muitas vezes o que nós precisamos é muito mais do que simplesmente orar. Mas é colocar a palavra como uma prioridade na nossa vida. Sermos praticantes da palavra e não meros ouvintes. E colocarmos a palavra como uma prioridade na nossa vida. Eu comecei a refletir sobre isso na hora que Deus começou a me trazer algumas noções, algumas inspirações, alguma coisa. E eu comecei a pensar, por incrível que pareça, no trânsito do Recreio dos Bandeirantes. Eu moro no Recreio. E o Recreio dos Bandeirantes é um bairro que tem um tráfego completamente diferente de qualquer outro lugar do Rio de Janeiro. Eu acho que é o único lugar no Rio onde a gente tem cruzamento com rotatória. Só no Recreio tem isso. Isso não tem outro lugar nenhum do Rio de Janeiro. Cruzamento com rotatória. E, infelizmente, eu aprendi a usar rotatória fora do Brasil. Na África do Sul, tem cidades onde nem sequer existe sinal de trânsito. Cidade inteira não tem um sinal de trânsito. Os cruzamentos são todos em rotatória. E os pedestres... Pastor, não tem sinal como é que os pedestres atravessam. Tem faixa de pedestre. O pedestre, quando bota o pé, os carros param e atravessam. Aqui também tem faixa de pedestre. Você bota o pé e o carro atropela o seu pé. Se você for muito apressado e passar, ele leva você. Já era. Você vai para o caixão. Mas, enfim... Eu aprendi a usar rotatória fora do Brasil. E quando eu cheguei aqui, que eu vi as rotatórias, eu pensei que estava todo mundo já sabendo usar. E eu tomei um susto de ver que as pessoas simplesmente não respeitam. Porque a regra da rotatória é simples. A preferência é de quem está dentro da rotatória. Quem está rodando tem a preferência. E quem chega, por ordem, avança. Então, se eu cheguei no cruzamento e eu entrei, embiquei na rotatória, eu fui o primeiro a chegar, o próximo a entrar sou eu. Se o outro que está na minha esquerda chegou em segundo lugar, ele observou, ele viu, ele é o segundo, o outro que chegou em terceiro é o terceiro. E assim por diante. Tudo funciona bem, graças a Deus. Até que um dia, eu estava recém-chegado de volta ao Brasil, cheguei na beira da rotatória, era a minha vez, eu era o primeiro a chegar. Quando eu entrei, uma senhora entrou junto e me deu uma fechada. Eu dei aquela freada, ela freou, olhou para mim e começou a me xingar. Eu, obviamente, no espírito também comecei a xingá-la de volta. E naquela discussão, eu disse para ela, a senhora não percebeu que eu era o primeiro a entrar, que eu tinha preferência? Ela disse, a preferência era minha. Eu disse, não, a preferência era minha. Ela disse, mas eu moro no Recreio há 20 anos. Eu falei, eu não sabia que era por antiguidade. Se eu soubesse, eu tinha dado a preferência para a senhora. Não tinha tido ainda esse insight, que é por ordem de mais velho. É uma coisa meio louca. E existem certas coisas. Quem aqui tem carteira de motorista? Dirige. Todo mundo, né? Todo mundo aqui. Eu sei que aqui é diferente, mas eu acho que a maioria das pessoas, no Rio de Janeiro, de uma forma geral, não tiraram a sua carteira de motorista pelas vias normais. Algumas pessoas parecem que receberam a carteira pelo correio, fizeram o curso por correspondência. Tudo hoje em dia é online. E fizeram o curso por correspondência, receberam a carteira, e simplesmente não sabem. Quando você vem numa rua, numa estrada, e você encontra pintado no chão, pintado em tinta branca, na sua frente, um triângulo de cabeça para baixo, ou numa placa. Você chega numa esquina e tem uma placa com um triângulo de cabeça para baixo. O que esse triângulo quer dizer? Cara, uma nova é outro papo, gente. O pessoal da nova é elite. Todo mundo aqui sabe, mas a maioria dos motoristas não sabe disso. E quando você chega num lugar, tem o triângulo de cabeça para baixo, que ele significa dê a vez. Seda a vez. Dá uma parada, dá uma olhada. Se não vier ninguém, você vai. Se vier alguém, você espera, e dá a vez. Seda a vez. A maioria das pessoas não sabe. Então, eu já me acostumei. Em todo lugar, onde tem esse triângulo, com triângulo, sem triângulo, eu simplesmente paro e olho. Porque não interessa se a preferência é minha, se é do outro. Se você vai, você está arriscado a sofrer um grave acidente. Porque simplesmente as pessoas não entendem que quando você encontra esse triângulo de cabeça para baixo, aquilo ali significa seda a vez. Sabe, eu pensei aqui, tive uma inspiração de mandar fazer umas capas de Bíblia ou um adesivo para você colar na capa da sua Bíblia que vai ser um triângulo vermelho para você colar ele de cabeça para baixo na sua capa da Bíblia. Para que todas as vezes que você olhar para a sua Bíblia, de cara você vai olhar, tem aquele triângulo invertido que significa seda a vez para a palavra. Dê prioridade à palavra. Seda a vez. Porque quando você tem algum tipo, é óbvio que quando alguém olhar para você com uma Bíblia, um livro preto, com um triângulo vermelho que vai salvar, as pessoas vão olhar e falarem, isso é coisa de satanista. Isso aí é coisa da nova era. Não, não, é só a Bíblia. É só a Bíblia lembrando a você ser da vez. Quando você encontra um conflito entre aquilo que você pensa, aquilo que você acha, aquilo que te ensinaram e aquilo que a Bíblia diz a alguém tem que ceder. Quando existe um conflito entre aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, com a vida, com os pais, seja lá com quem, com os professores, há um conflito entre aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você aprendeu e aquilo que a Bíblia diz a alguém precisa ceder. Adivinha quem? Mas nós somos muito mais influenciados pela cultura do que a gente imagina. Muito mais do que a gente pensa. E muitas vezes, o que prevalece na nossa vida não é o que a palavra diz, mas o que a gente pensa que a palavra diz e que é na verdade aquilo que a gente mesmo pensa. Olha só como é a história do pensamento na humanidade. se você olhar para o passado para ver a história e a influência dos grandes pensadores na cultura humana, na formação da cultura da humanidade, você vai pegar a filosofia e vai dividir ela em antes e depois de Sócrates. Assim como a história do mundo é dividida em antes e depois de Jesus, a filosofia se divide em antes e depois de Sócrates. Eu não vou nem falar dos pré-socráticos, que é para não embolar muito o meio de campo, mas de Sócrates para frente, Sócrates não deixou uma linha de nada escrito, mas os discípulos deles escreveram tudo o que ele disse, ou quase tudo o que ele disse. Pensamento de Sócrates. E o pensamento de Sócrates basicamente é fazer perguntas e a partir de perguntas encontrar respostas e uma pergunta que gera outra, que gera uma resposta, que gera uma pergunta e Sócrates influenciou toda a sua geração. Sócrates viveu muito tempo antes de Jesus, mas ele influenciou toda a sua geração e depois dele, todo mundo foi influenciado por ele. Mas depois dele, vem um discípulo dele chamado Platão. Platão influenciou também toda a sua geração, que influenciou a todos até o dia de hoje. Depois de Platão, vem um discípulo de Platão chamado Aristóteles. Aristóteles influenciou a todo mundo, inclusive com ciência em matemática. E há uma sequência que vem até os dias de hoje de pensadores que foram influenciando a sociedade para bem ou para mal, não importa. O que importa é que esses homens, eles produziram uma influência de pensamento, fazendo com que pessoas, porque, por que eu digo que não importa? Porque quando eu apresento para você uma visão de mundo, quando eu apresento a você uma linha de pensamento, isso obriga você a pensar. Se ela é boa e você concorda, que bom. Se ela é ruim e você discorda, você pensa, raciocina e debate comigo por que você não aceita, por que você não gosta. E a gente tenta chegar a um ponto comum de entendimento. Isso se chama pensar para dialogar. Pensar para conversar. Por que as pessoas hoje elas não dialogam, elas não sabem dialogar? Porque elas não sabem mais pensar. Então, não existe mais diálogo. o que existe agora é, olha, não vem nem que eu sou barraqueiro. É grito, é tapa, é berro, eu quero ganhar discussão no grito, não no argumento, não na inteligência, não nos argumentos do pensamento, mas no grito, no tapa. Porque as pessoas não sabem mais pensar. E por que elas não sabem mais pensar? Porque nós tivemos pensadores influenciando a sociedade até os anos 60. Você vem nessa linha toda de Sócrates, Platão, Aristóteles, e você vai chegar aos tempos mais modernos, você vai chegar à época do iluminismo, você vai ter na França um Voltaire, um Voltaire que é chamado hoje, é tido hoje como o pai do ateísmo e Voltaire sequer era ateu. Voltaire acreditava em Deus, o que ele não aceitava era o cristianismo que se apresentava a ele. O que ele tinha engasgado na garganta era a igreja e a maneira como a igreja se manifestava, legalista, cheia de julgamentos, pesada, difícil, com ritos e rituais, distante de Deus. Contra isso, ele tinha, mas ele acreditava até em Deus. Mas era um cara que teve um pensamento polêmico, um cara irônico, mas pelo menos ele fez as pessoas pensarem. Você vai chegando mais para os anos da modernidade, você vai encontrar os pensadores existencialistas, os pensadores dos anos 60, você vai encontrar pelo menos um Jean Paul Sartre, um Albert Camus. Você talvez não concorde como eu, não concordo com o pensamento de Jean Paul Sartre, que apoiou, inclusive deu apoio a Stalin e foi criticado por uma montanha de gente e a maioria de nós não sabe que no final da sua vida, tanto ele quanto a sua esposa Simone de Beauvoir, que também era uma filósofa, que também era uma pensadora, renegaram aquilo tudo, mas não é politicamente correto dizer que eles negaram aquele apoio ao comunismo e a Stalin. Não é politicamente legal dizer a respeito disso, mas a verdade é que eles negaram porque eles enxergaram a grande bobagem, porque Marx também era um pensador, e embolou um sistema político que ele achava que ia ser uma bênção, mas ele não viveu até 1917 para ver a Revolução Russa e o estrago que o pensamento dele fez no mundo e na história do mundo hoje. E dos anos 60 para cá, eu citei alguns pensadores, eu não citei todos, eu poderia falar de Hegel, Max Weber e de tantos outros, mas dos anos 60 para cá, eu pergunto para você, quem é hoje ou quem são hoje os grandes pensadores que influenciam a sociedade hoje? Simplesmente, ninguém, ninguém, você sabe quem é o grande influenciador hoje do pensamento no mundo? Alguns desses pensadores que eu citei aqui podem ter influenciado certas sociedades de forma mais local, alguns de forma mais global, mas hoje o grande influenciador de pensamento influencia o mundo inteiro, seja num país como o Brasil, seja num país como os Estados Unidos, num país como os países da Europa, na Ásia, em qualquer lugar e esse influenciador, ele hoje está nos livros, nas revistas, nos programas de televisão, nos filmes que você assiste no cinema, em tudo quanto é canto e você influenciá-lo por esse pensador sem perceber, sem sentir. O nome desse pensador chama-se politicamente correto e o grande drama da igreja é que nós às vezes somos confrontados entre aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que o politicamente correto diz e sem perceber nós muitas vezes não sabemos ceder a vez a palavra e acabamos ficando do lado politicamente correto. Deixa eu levantar alguns exemplos assim para você que eu fui me lembrando que são exemplos fortes e que nos confrontam de frente. Por exemplo, a Bíblia diz que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. Não diz isso a Bíblia? Não é o pastor Fragale. A Bíblia diz isso. Mas o politicamente correto pensamento do mundo influenciado por um pensamento feminista diz mulher submissa ao marido isso é coisa do tempo das nossas avós das bisavós nós hoje somos mulheres liberadas nada mais de submissão queima tudo que é sutiã e acabou nada de submissão não existe. Mas as pessoas sequer sabem sequer sabem o que significa submissão. se você perguntar para as pessoas aí fora ou até mesmo dentro das igrejas o que significa submissão a grande maioria das pessoas sequer sabem a definição da palavra submissão e em algumas igrejas se mostra e é isso que gera nas pessoas às vezes um espírito de Voltaire de ficar contra a igreja não contra Deus mas contra a igreja porque em muitas igrejas ainda se fala sobre submissão como se a mulher tivesse que ficar debaixo do sapato do marido se pensa na esposa submissa como aquela esposa que virou um capacho então a mulher pensa não para mim não nós estamos vivendo num tempo diferente o mundo andou para frente a vida evoluiu o mundo evoluiu e não existe mais essa coisa da mulher isso talvez vai funcionar no tempo da Bíblia no tempo de Jesus mas hoje a mulher é independente o termo submissão submissão literalmente significa estar sob debaixo da mesma missão não significa virou capacho está agora submetida a um senhor eu já tentei fazer isso na casa olha a partir de hoje me chama de senhor não deu certo levei uma vassourada na cabeça e não deu certo não funcionou a senhora de senhor lá em casa não funcionou mas tem igreja está vendo mulher olha aí a Bíblia diz submissão ao marido então eu mando e você obedece a mulher submissão não é isso ela está debaixo também é omissão ou seja a mulher não está debaixo ela está ao lado do homem por isso a Bíblia diz que Adão ele sofreu essa cirurgia divina e a mulher foi tirada do lado não foi do pé Deus podia ter tirado um dedão do pé um osso do pé mas tirou do lado da costela para que ela fosse uma fiel ajudadora uma assiliadora e todo homem precisa do seu lado ter do seu lado uma mulher que auxilie todo homem precisa porque o homem às vezes é impossível toma umas decisões às vezes assim meio na correria quando comunica para a mulher a mulher olha você fez uma besteira ah mulher você está jogando no time contra não é possível aí você para para pensar realmente a mulher tem razão como é que eu fui entrar nessa fui comprar um Porsche carreira não tem grana para isso mas eu entrei nesse financiamento aí agora como é que vai ser ela bem que ela falou não é um Porsche carreira você está com grana para comprar é um Honda Fit e tu já está querendo partir para um Porsche carreira vai dar ruim se você não tem uma auxiliadora do seu lado que possa ponderar conversar pensar junto com você às vezes você toma certas atitudes que dão ruim a mulher é para estar ao lado sob a mesma missão ela não é para estar debaixo do tapete debaixo dos pés como um tapete como um capacho a Bíblia fala por exemplo também sobre nós sermos dizimistas e ofertantes fiéis o politicamente correto você vai dar dinheiro para a igreja dinheiro para pastor tudo que é pastor é esperto tudo que é pastor é ladrão você já ouviu isso? e as pessoas às vezes elas ouvem e elas crente a pessoa é crente ela rapaz é capaz mesmo de serra que bem que eu vi o pastor de carro novo é tem razão é ladrãozinho safado é e a pessoa acaba se influenciando mais pelo pensamento do politicamente correto do que por aquilo que a palavra de Deus diz ela não para para refletir para meditar para pensar por isso a gente precisa meditar na palavra todo santo dia para receber revelação entendimento correto e não uma interpretação que o homem faz sabe há certas interpretações que são clássicas mas são erradas há pessoas que tiram para mim pastor você disse isso e aquilo mas Calvino e Lutero eu digo assim rapaz é mesmo e Jesus o que Jesus falou não foi exatamente aquilo que eu falei você acha que eu vou ficar com quem com Calvino com Lutero ou com Jesus a gente precisa às vezes parar para dar uma uma analisada e entender que você não pode agora se enfiar dentro de uma caixinha do politicamente correto sabe hoje pela manhã uma pessoa vem conversar comigo depois do culto ela chegou para mim emocionada dizendo olha a primeira vez que eu estou vindo aqui na igreja minha irmã frequenta aqui na igreja há três anos eu nunca tinha vindo ela sempre me convidou sabe por que eu nunca vim? porque eu sou católica então na mentalidade que eu sou católica eu não posso ir em uma igreja evangélica eu disse para ela olha só deixa eu te contar uma história a gente se mete em uma caixa ou deixa que outros nos coloquem dentro de uma caixinha e você não percebe que você está dentro da caixa quando foi a época do recenseamento veio uma menina do recenseamento lá na minha casa bateu na porta entrou sentou quantas geladeiras tem na casa quantos carros quantos ar-condicionados sua religião? eu falei não tenho eu disse o senhor não tem religião? eu falei não o senhor é ateu? eu falei não eu acredito tanto em Deus que eu sou até pastor ah então o senhor o senhor é pastor o senhor é evangélico é o senhor é evangélico no sentido de que eu sigo o evangelho mas não no sentido que você quer colocar aí da igreja evangélica eu sou cristão não, não peraí o senhor é o que? o senhor é pastor? o senhor é padre? o senhor é o que? é pai de santo? o que que o senhor? não, eu sou pastor então o senhor é evangélico não, não sou evangélico mas o senhor é evangélico então o senhor é católico? não, não sou católico eu não tenho religião eu sou cristão como eu percebi que aquele negócio não ia chegar para lugar nenhum eu disse para ela olha faz o seguinte bota o que você quiser aí não fala diferença não bota o que você quiser porque é difícil as pessoas raciocinarem fora da caixa e a pessoa às vezes hoje mais de uma pessoa chegou aqui para me dizer isso pastor, é a primeira vez que eu estou vindo mas eu nunca tinha vindo tinha sido convidado porque eu sou católico meu irmão teve um cara que conversou comigo hoje aqui falou assim pastor, eu sempre fui devoto de aparecida eu falei continua contanto que você apareça não está nem aí sabe, se alguma coisa tiver que mudar no seu conceito ou na sua doutrina não é por causa do pastor fragal é por causa da palavra de Deus a porta está aberta para quem é espírita católico macumbeiro não importa porque quem tem que mudar a pessoa não é o pastor mas a igreja quando se coloca dentro de uma caixa ela se fecha ela não pensa ela não raciocina ela não vai na revelação ela acaba entrando dentro de um outro esquema que a gente não percebe que está ligado ao politicamente correto que é a religiosidade não porque a nossa igreja não pode isso não pode aquilo não pode aquilo outro e a pessoa se coloca numa questão que é politicamente correta e aceitável e Jesus foi justamente o camarada que bateu de frente com os fariseus que eram os politicamente corretos da época vos foi dito porém está escrito caramba a gente sempre aprendeu a tradição isso e aquilo e eu preciso aprender a pensar fora da caixa eu preciso aprender a pensar de uma maneira diferente eu preciso aprender a pensar com a palavra ceder a palavra sabe quando eu encontro esse quando eu encontro esse símbolo aqui e eu quero colocar esse símbolo na bíblia para você olhar e lembrar caramba há um conflito aqui entre o que eu penso entre o que eu acho entre o que eu digo entre aquilo que eu aprendi entre as tradições com as quais eu sempre convivi e aquilo que a palavra de Deus diz então eu preciso olhar para o triângulo de cabeça para baixo e ceder a palavra você consegue entender deixa eu dizer para você uma coisa aqui quando você cede a palavra quando você permite que a palavra tenha prioridade tudo não importa em que área pode ser na área da família pode ser na área financeira pode ser na área emocional em qualquer área da sua vida onde você prioriza a palavra onde você dá espaço e prioriza deixa a palavra tomar a dianteira você cede a palavra tudo começa a dar certo você consegue entender isso? quando você cede a palavra fatalmente tudo começa a se encaixar tudo começa a dar certo por isso Deus começou a me mostrar que muitas vezes os problemas que as pessoas estão pedindo na oração não se resolve com a oração simplesmente mas com alguém que cede a palavra sabe muitos casais na igreja não se divorciariam não se separariam se pelo menos um deles cedesse a palavra eu sei que muitas vezes não tem jeito não tem remédio mas muitas vezes a solução está em simplesmente alguém ceder a palavra para ceder a palavra eu preciso aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus sabe o livro de Romanos diz para nós o apóstolo Paulo diz para nós em Romanos 8 nos versículos 14 e 16 que os verdadeiros cristãos são aqueles que são dirigidos pelo Espírito e eu preciso ser dirigido pelo Espírito todo santo dia então para ser dirigido pelo Espírito eu preciso meditar na palavra todo santo dia porque a linguagem do Espírito é a linguagem da palavra o Espírito Santo nunca vai falar com você alguma coisa diferente daquilo que ele já falou na palavra sabe o Espírito Santo não vai chegar para você e vai dizer meu querido eis que te diz o Senhor você está com o coração repleto de ódio por aquela pessoa mas até eu o Senhor estou também porque eu compreendo você eu entendo você você tem razão você está certo o Espírito Santo nunca vai falar isso porque a palavra de Deus diz que até mesmo aqueles que te odeiam aqueles que te fazem mal precisam ser perdoados por você não para benefício deles necessariamente mas em primeiro lugar para ter o benefício para que você tire de você essa pedra esse peso esse fardo da falta de perdão quando você age cedendo a palavra é diferente mas nem sempre é tão fácil nem sempre é tão fácil sabe se o casal está em crise o Espírito Santo fala com a pessoa não é com o Pastor Fragale que você tem que prestar atenção nisso é você com o Espírito Santo de Deus tem gente que chega para mim para perguntar umas coisas pastor aquele rapaz me pediu em casamento o que o senhor acha o que eu acho eu te pergunto de volta o que eu tenho a ver com isso você já parou para ouvir de Deus porque se você dá uma resposta precipitada pode dar ruim então faz o seguinte não dá uma resposta precipitada diz para o camarada o seguinte vamos orar deixa Deus falar vamos ver enquanto isso a gente sai vamos jantar vamos ao cinema você pode até não ganhar o marido mas uma boa janta você vai ganhar sabe dá um tempo eu preciso de 15 dias para orar para pensar para ouvir de Deus sabe por mais apaixonada que você esteja para para ouvir de Deus para para ouvir de Deus sabe o casal está em crise aí Deus vai e fala com o marido você quer resolver o teu casamento então você vai fazer o seguinte você amanhã de manhã você vai para a cozinha vai preparar o café vai fazer torradas ovo mexido cafezinho e vai servir o café na cama para sua esposa ah Deus eu vou levar é veneno não 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 você vai levar um café e eis que te digo mais leva o café frio porque ela pode estar invocada com você e jogar o café na sua cara se estiver fervendo vai queimar então leva frio que pelo menos se ela jogar não queima pode ser que na primeira vez ela jogue o café na sua cara pode ser que na segunda ela fique assim em meio pode ser que na terceira ela faça amor com você alguém já recebeu mas é difícil ceder ao espírito nem sempre é tão fácil nem sempre é tão fácil principalmente quando é essa área de perdão sabe eu uma vez aqui eu preguei sobre o fato de que a gente precisa perdoar e não somente perdoar a gente precisa aprender a elogiar as pessoas enquanto elas estão presentes e perto de nós eu comecei a me referir a minha mãe que a gente viveu a vida inteira como gato e rato sempre brigando cachorro e gato numa briga depois que eu me converti eu mudei as coisas mudaram e um dia eu tomei uma decisão peraí eu tenho que falar pra minha mãe da admiração que eu tenho por ela do reconhecimento que eu tenho por aquilo que ela fez eu posso ter visto muitas coisas negativas durante o meu desenvolvimento durante o meu crescimento mas eu hoje como um homem mais maduro e convertido a Deus eu to enxergando aquilo que ela fez aquilo que ela podia fazer e o que ela fez foi de melhor então eu tenho que ir lá e falar isso pra ela eu terminei o culto e eu disse olha não espera você pra falar isso na beira do caixão porque eu cansei de ver ir pra sepultamento e ver alguém dizendo ah eu tinha tanta coisa pra falar pro meu pai agora não dá mais ah eu não tive oportunidade de falar isso pra esse meu amigo mas agora não dá mais agora foi pro caixão agora você pode fazer busto estátua placa de ouro não adianta mais foi pro caixão acabou então aproveita o dia de hoje quando eu sair daqui no meio do caminho Deus falou no meu coração então você hoje você vai lá na casa do fulano e vai resolver esse problema com ele hoje eu disse eu é o contrário Deus quem tá com a razão aqui sou eu é ele que tem que vir a mim não sou eu que tenho que ir lá não mas peraí não foi você que pregou fui eu que preguei não foi você que chamou atenção pro tema foi não foi você que se conscientizou disso foi não foi você que aconselhou as pessoas a fazerem isso foi então você vai lá e faz sabe não é fácil porque nessa hora você tem que tomar uma decisão e a decisão muitas vezes a sua carne não quer o espírito tá pronto mas a carne não quer aí você tem que pegar e dar uma biriscada na carne e dizer você vai lá que eu vou te levar lá e rebocar mas quando você toma a decisão você consegue entender que se você toma a decisão o próprio espírito santo qualquer coisa que ele te peça ele mesmo te capacita pra realizar aquilo que ele te pediu Deus é tão incrível que ele te dá uma ordem ele te faz um pedido e ele mesmo te capacita com tudo aquilo que é necessário pra que você cumpra a ordem e o pedido que ele mesmo fez pra você que Deus faz isso por alguém porque a religião diz o seguinte olha o Deus da nossa religião pediu a você isso como é que eu faço? dá até o jeito não, o nosso Deus quando pede ele mesmo nos capacita ele mesmo nos dá as ferramentas pra que a gente faça aquilo que ele mesmo pediu pra gente fazer isso tem nome isso se chama graça graça sabe, esse é o evangelho é o genuinho evangelho o evangelho da graça aliás, falar de evangelho da graça é uma redundância é igual você dizer subir pra cima descer pra baixo porque quem sobe só sobe pra cima quem desce só desce pra baixo o evangelho só tem um é o evangelho da graça pregar qualquer outra coisa é inventar a roda novamente o evangelho da graça é isso é você entender que quando você dá prioridade quando você dá a vez pra palavra Deus te capacita te equipa te fortalece pra que você faça aquilo mesmo que ele próprio mandou você fazer ele não pede que você dê o seu jeito ele te convida a realizar com a força dele você toma a decisão e é fundamental porque a Bíblia mostra uma coisa que eu acho fantástica mas ao mesmo tempo eu fico assim meio bolado com aquilo sabe a Bíblia diz que Jesus ele está à porta e bate eis que estou à porta e bato se alguém ouvir e abrir a porta eu entro e seio com ele eu mudo a vida mas é incrível Deus Jesus ilimitado todo poderoso vem falar com o limitado sem poder algum e ao invés dele arrombar a porta de entrar ele bate na porta o senhor de todas as coisas o Deus soberano do universo bate na porta esperando que eu tome a decisão de deixar ele entrar se Jesus me pedisse um conselho porque a gente às vezes quer aconselhar Deus né Pedro tentou fazer isso dar uns conselhos se Jesus ouvisse um conselho meu e dizer Jesus você é educado demais para com esse negócio de ficar batendo na porta arromba logo e entra acaba com essa palhaçada resolve logo bate não é bater na porta não mete o pé e entra acabou confeste todo mundo resolve o problema mas ele continua sendo um gentleman Deus é um gentleman Jesus é um gentleman o Espírito Santo é um gentleman ele não arromba portas ele bate e se você toma a decisão de abrir ele entra não é você que pega ele no colo para botar ele para dentro ele entra senta e ele transforma a sua vida o primeiro passo ele dá ele bate a porta mas o segundo passo o abrir a porta é você quem tem que abrir é uma decisão que você toma senhor você me falou sobre essa história de perdoar mas sabe eu ouvi falar o politicamente correto diz que se eu não perdoar hoje não tem problema porque o tempo resolve todas as coisas o tempo não resolve nada isso é uma mentira a raiva de hoje daqui a 10 anos vira mágoa o tempo só faz cozinhar e azedar aquele sentimento só isso ele só vai transformando aquele sentimento de ódio de raiva em azedume e mágoa ressentimento o que é uma coisa terrível porque o nome ressentimento significa ressentir sentir de novo aquilo que você sentiu lá atrás é você lembrar e ressentir sentir novamente a raiva o medo ou seja lá o que for eu preciso me colocar numa postura de abrir a porta para Jesus e deixar ceder a vez para ele para a palavra dele quando eu começo a ceder e deixar que Jesus entre para resolver tudo começa a dar certo tudo começa a dar certo tudo começa a se acertar porque o profeta Isaías ele Deus usando Isaías como boca ele diz porque os meus caminhos são mais elevados do que os caminhos de vocês os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês mas assim como eu envio a chuva e a neve que regam a terra para que ela produza fruto a minha palavra enviada a vocês ela não voltará vazia quando quando eu e você abrirmos a porta para dar a vez para que Jesus tenha a primazia para que a palavra dele tenha o primeiro lugar aí o que Deus faz quando você dá a primazia ele pega os seus pensamentos que são mais baixos os seus caminhos que são mais baixos do que os dele e ele traz você agora para um novo patamar aonde ele está aqueles pensamentos o que por que Deus quer que você tenha os pensamentos dele porque os pensamentos dele são mais elevados porque a visão dele é mais alta porque aquilo que vai na mente de Deus é diferente do que vai na mente do homem é mais alto é mais elevado é melhor e quando você cede a vez para a palavra tudo começa a se encaixar tudo começa a se encaixar nem todos os problemas que a gente passa são passíveis de solução através simplesmente da oração mas é preciso que associado a oração eu mantenha firme a minha confissão de fé e é preciso que eu ceda a palavra que eu dê espaço para que a palavra tenha prioridade e eu não seja mais influenciado simplesmente é impossível não sendo influenciado pela cultura é impossível eu não estou falando para você agora vamos abrir mão da cultura não, não você vai continuar usando jeans e jeans é fruto da cultura você vai continuar usando esse tipo de corte de cabelo ou a tinta da moda ou seja lá o que for porque isso é fruto da cultura e eu não estou dizendo que você tem que abrir mão da cultura você tem que aprender a pensar a pensar fora da caixa do politicamente correto começar a pensar de acordo com a palavra meditar na palavra todo santo dia e lembre-se você e eu nós somos gente da nova aliança não é pensar com o raciocínio da antiga aliança com base na lei no legalismo é pensar com base na nova aliança aliança da graça é ter a minha mente lavada pelo espírito é ter a minha mente renovada pela palavra pela palavra da graça quando eu começo a ter esse entendimento eu saio também dessa outra caixinha da religiosidade do legalismo e começo a entrar numa dimensão diferente uma dimensão onde Deus tem espaço e liberdade para agir porque eu abri a porta eu dei primazia eu dei prioridade eu cedi a vez para que ele tome a frente e agora tudo vai começar a dar certo no meu casamento com meus filhos quantos aqui são pais e mães? gente você sabe quantos aqui vocês conseguem entender? não sei se você tem filhos que já tem idade suficiente para você entender que para você ter sucesso como pai ou como mãe você precisa aprender a ser dirigido pelo Espírito Santo a ceder para a palavra sabe o apóstolo Paulo por exemplo ele fala assim que os filhos devem ser obedientes aos pais isso aí politicamente está incorreto completamente incorreto porque hoje não, não, não os garotos são livres para fazer o que eles quiserem porque nos anos 60 começaram a ensinar isso para a gente sem que a gente percebesse a gente tem que deixar as crianças fazer o que elas quiserem deixa olha só o garoto olha o que ele fez pegou a comida toda que estava no prato jogou no chão pisou em cima está chorando gritando que gracinha tão bonitinho olha só no meu tempo eu levar uma coça da minha mãe ah que gracinha que bonitinho que coisa linda e ele foi crescendo e a gente foi dando corda foi deixando deixa fazer é a doutrina do La Cephe La Cephe o que é isso pastor é francês La Cephe deixa fazer deixa rolar ele com 4 aninhos ele era assim e agora agora ele está com 27 continuando do mesmo jeito ele com 4 aninhos ficava em casa fazia umas malcriações depois sentava no sofá ficava vendo desenho animado e hoje às 27 continua fazendo malcriação sentado no sofá vendo desenho animado uma gracinha 30 anos na cara sentado não faz nada para ninguém está redondo assim até só vendo desenho animado de manhã é desenho animado de noite é pornografia na internet mas ele é uma bênção e ai de quem falar com ele ai de quem dizer vai trabalhar uuuh dá problema dá problema por quê? porque ele foi educado naquele sistema do La Cephe você entende que a gente precisa da orientação do Espírito Santo para criar filho? por quê? porque não é criar com tacão não é criar com legalismo não é criar com uma vara na mão é você criar com os princípios da graça é você entender que o apóstolo Paulo quando fala filho estejam obedientes aos pais ele termina dizendo aos pais pais não irritem os nossos filhos não seja chato pai não seja chata mãe e a sabedoria aonde que eu vou arrumar essa sabedoria pastor? peça a Deus que a ninguém impropera a ninguém nega nada algum de vocês precisa de sabedoria leia Tiago algum de vocês precisa de sabedoria peça a Deus que não nega e dá abundantemente a quem pede pai eu preciso de sabedoria para educar esses garotos eu não sei como é que eu faço como é que eu resolvo isso aqui eu preciso de sabedoria que vem do alto você é filho Deus como é que eu faço para aguentar o meu pai e a minha mãe os caras estão enchendo a paciência e aí o que eu faço? porque eu não quero ser um filho rebelde eu quero ser um filho amoroso você entendendo que sem o Espírito Santo no meio da história dá ruim e muitas vezes o que a gente precisa é simplesmente ceder a palavra meter o pé no freio e dizer peraí não sou eu não é pela minha força pelo meu entendimento não é por força não é por violência é pela ação do Espírito Santo pela ação da palavra sabe hoje eu quero fazer um apelo aqui diferente eu quero orar com você mas não é um apelo para a salvação sabe você que nunca recebeu Jesus e quer aceitar Jesus não é isso eu quero fazer um apelo diferente eu quero convidar você que talvez já seja crente há muitos anos que seja na igreja que há pouco tempo ou há muito tempo não importa mas eu quero convidar você hoje para olhar para dentro de você e ver áreas da sua vida aonde a palavra não encontrou espaço ainda sabe áreas da sua vida que pode ser na área financeira pode ser na área de relacionamentos pode ser na área da família não importa o que você sabe o que você precisa você sabe aonde aonde Deus ainda não chegou você sabe aquela área do seu interior aonde Deus ainda não teve acesso eu quero convidar você hoje a se render a Deus sabe o grande segredo do relacionamento com Deus chama-se rendição rendição é o que elimina toda a questão da religiosidade e da nossa teimosia com as tradições é quando a gente se rende a palavra quando a gente abre mão da nossa achologia da nossa tradição e cai dentro daquilo que a palavra de Deus diz e a gente interpreta a palavra de forma inteligente de forma bíblica deixando a bíblia interpretar a própria bíblia não tentando inventar novamente a roda quando a gente faz assim é líquido e certo que Deus vai começar a nos dar uma direção de um caminho de vitória pode ser na vida financeira sabe que há muitas pessoas que tem uma empresa tem empresários que estão embananados com a sua empresa que não sabem o que fazer por quê? porque resolveram fazer a coisa do jeito que aprenderam com o pai com o avô com alguém com o sócio para para pensar um pouquinho e começa a fazer de acordo com a orientação do Espírito Santo começa a ouvir de Deus porque talvez você não ouça uma voz te dizendo assim te diz o Senhor assina esse contrato não assina esse contrato vai não vai compra não compra vende não vende talvez você não escute mas a Bíblia diz para nós que Deus tem um parâmetro mínimo e o parâmetro mínimo que Deus tem para nós é a paz de Cristo seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração não sentir paz não assino não sentir paz não compro não sentir paz não vou dizer sim agora eu vou esperar um tempo ah, mas é só hoje sabe aquela conversa de vendedor é só hoje se não for hoje é só hoje que pena não vai dar você quer decisão para hoje ou você me diz quer namorar comigo quer casar comigo quer ou não quer é hoje é agora é só agora só então um abraço próximo mas eu não vou tomar uma atitude precipitada porque alguém me botou pressão sabe eu preciso dar ouvidos a voz do Espírito Santo e no mínimo ele vai colocar no seu coração paz se você não teve paz hoje pode ser que você tenha amanhã não quer dizer que você não tendo paz agora que aquilo ali não é necessariamente a vontade boa, perfeita e a glória de Deus para você talvez Deus espere ainda um pouco para te falar um pouco mais para amadurecer a ideia no seu coração para te dar algumas orientações e lá na frente de repente vem o sinal verde você diz agora sim eu estou pronto para esse compromisso para esse contrato para esse namoro para esse casamento ou para seja lá o que for mas você precisa abrir o seu coração Jesus está na porta batendo Jesus ele está a porta batendo você só precisa abrir para que ele entre e só você pode fazer isso vamos ficar de pé não é? não é?